Até hoje tem pessoas que surtam quando eu falo que em plena pandemia eu abandonei meu emprego onde eu ganhava quase 5 mil reais por mês pra viver da internet. O que eles não sabem é que agora eu ganho 14 mil na semana. Arrasta pra cima que eu quero te ensinar como eu fiz isso. Ai, você me conta que você saiu na Marie Claire, né? Você deu uma entrevista pro... Ah, foi pra UOL. Ah, UOL? Foi pra UOL. Ah, tava bem assim, tipo, parecia Marie Claire toda... Ah, acho que é aquela foto que tava lá. É porque a fotógrafa que fez as minhas fotos, ela faz foto pra Marie Claire. Ah, mas foi na UOL algum... Tabuol. Tabuol, isso. É tipo uma coluna que eles falam só sobre assunto, tipo, mais pesadinho, assim. Ahn... E acho que foi super legal. A menina que me convidou, um amor de pessoa, fotógrafa, um amor de pessoa. Foi incrível, assim. Foi, tipo, uma experiência muito legal. Ai, que bacana. E, tipo, só que, por exemplo, eles, tipo, tem mais foco no Twitter. No Twitter foi muito legal, tipo, conseguir bastantes clientes. Isso foi bem legal, mas só que, tipo, no Instagram teve muita gente falando merda. Muita gente falando merda. Tipo? Porque, tipo, assim, ela me perguntou se... É porque, tipo, o foco da matéria era perguntar sobre a independência financeira de mulheres. Se eu achava que conteúdo adulto era algo que era empoderador pra mulheres. Eu falei que, tipo, é e não é. Porque, tipo, ao mesmo tempo que você, tipo, tem que se submeter à coisa sexual pra agradar homem, que na visão de muitas mulheres que são feministas, tipo, vai achar isso uma merda, ao mesmo tempo, tipo, não é ela que paga minhas contas. Então, tipo, assim, é o que me dá dinheiro. Eu sou uma pessoa independente, não dependo de homem pra nada, ajudo minha família, ganho minha grana, me viro sozinha. Então, isso pra mim é empoderador. Tipo, é algo que é muito benéfico. Mas, por outro lado, não, né? Dependendo da visão da pessoa. E aí, tipo, o pessoal começa a falar. Ah, então isso aí que é a prostituição gourmet. Ai, é puta. Prostituição gourmet. Ai, não sei o quê. E mesmo se fosse, o pessoal vê, tipo, tem muita menina que, tipo, não gosta de ser comparada com garotas de programa, né? Como se fosse uma ofensa, né? Como se fosse uma ofensa. Tipo, eu não, Deus me livre, não sei o quê. Eu falo, tipo, gente, vocês teriam que ter orgulho de ser comparada com uma mulher que faz programa. Elas lutam muito mais do que a gente todos os dias. Tipo, muito, muito mais, muito mais. É, a gente já até falou sobre isso aqui algumas vezes, que no meio, no nosso meio tem muito essa comparação, tipo assim, ah, eu sou suicide girl, então eu sou mais do que a menina que faz kame. Nossa, já tinha... A que faz kame é mais do que a menina que faz pro... Tipo assim, elas criam uma hierarquia que tá lá só na cabeça delas, como se... Ai, eu sou superior a você, porque eu só faço foto. Uhum. É tudo puta, amor. Acabou você... Desculpa, é tudo puta. É tudo puta, gata. Tipo, não tem essa não. Você é puta também, entendeu? E não tem problema ser puta. E não tem problema. Esse é o negócio, entendeu? Tipo, tem que mudar o significado de puta aí. Ser puta é ótimo. O Mahmoud veio aqui, ele tem até tatuado puta, que ele explicou que ele pesquisou e existe uma... É uma deusa, né? A deusa da agronomia. A Tarith sabe porque ela faz agronomia, agora ela já sabe que ela tem uma deusa pra chamar de dela. A deusa puta. E tem tipo, todo um contexto histórico e tatatá. E aí desvirtuaram, assim, a palavra pra algo pejorativo, né? Uhum. Mas eu vejo que muitas meninas estão tentando mudar isso. Não, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente faz meninas também diminui quem faz cosplay. Me diminuíam por eu ser trans. Quando eu comecei, eu pedi ajuda às meninas, tipo, inocente. O pessoal falava, tipo assim, ah, desista, você não vai ganhar dinheiro com isso. Quem é que vai pagar pra ver pau? As meninas falavam isso pra ti? Teve até, tipo, um grupinho. Era inveja, porque ela tem algo a mais que você não tem. Pois é, né? Bem a mais. Estimula a imaginação da gente. A gente fica assim. Será? Mas sabe que eu nunca medi, meu pau? Acho estranho, sei lá. Eu sempre achei estranho também essa coisa de medir pau. Eu sempre achou quando me perguntam. Ah, quantos centímetros você gosta? Sei lá, cara. Nunca fiquei medindo ali. Tipo, não tem pra quê? Ou o cara já chega lá, eu tenho tantos centímetros. Grande bosta. Grande bosta. Quando chega lá, vira o cu pra comer o cu dele. Não adianta de porra nenhuma. Não, mas o que me deixa puta é isso. Porque, tipo, os caras que tem o negócio bem e tal, tipo, quer dar o cu. E os caras que tem o negócio que mal faz cócega, tipo, quer me comer. Sendo que dói. Que triste, né? Tipo, não sei se você sente a mesma coisa. Mas, tipo, comigo, tipo, sexo anal e tal. Quando é muito pequeno, incomoda, tipo. É, porque fica só na entradinha ali ainda, né? Parece que dá vontade de cagar, sei lá. Fica putricando. Dá só um negócio, dá uma cócega estranha. É. Um negócio estranho. É verdade, é verdade. Realmente, é complicado falar dessas coisas de tamanho, né? Porque a gente não quer deixar as pessoas tristes. Não, é. Não, mas, tipo assim, por exemplo, eu falo de pequeno. Tipo, assim, tem uma foto que recebi no Twitter de um cara, tipo, com a fita métrica, assim, que o pinto dele era dois centímetros. Aí. Entendeu? Aí é um problema. Entendeu? Mas, tipo assim, tamanho é um negócio que, entendeu? Tipo, tanto faz. Entre muitas raças, desde que não seja dois centímetros. Mas, tipo assim, tem coisas anormais, né? Tipo, entre muitas aspas. É. Porque, tipo, é um negócio genético mesmo. Sim. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos caras que tem, tipo assim, tipo, dois, três, quatro centímetros, eles gostam. De ser humilhados. É. Eles gostam. Eu acho que eles reverteram isso. E que ótimo, né? Tornaram como uma fonte de prazer mesmo, né? Já que é uma coisa que realmente não tem como mudar, né? Ainda não existe uma cirurgia que... É, mas nenhuma, assim, ainda que aumente muito ou que pode ter risco de dar errado. Ah, não pode existir eles. Vai lá, vai lá. Até hoje tem pessoas que surtam quando eu falo que em plena pandemia eu abandonei meu emprego onde eu ganhava quase cinco mil reais por mês pra viver da internet. O que eles não sabem é que agora eu ganho quatorze mil na semana. Arrasta pra cima e que eu quero te ensinar como eu fiz isso. Arrasta pra cima e que eu vou te ensinar como eu fiz isso.